Amanhã, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual contra Criança e Adolescente. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem de Adriana Bueno. A intenção da data é mobilizar e convocar a sociedade para participar dessa luta de prevenção e combate à violência sexual. Em fevereiro do ano passado, a pequena Ana Clara, de apenas 7 anos de idade, desapareceu de casa quando voltava da vizinha no residencial Antônio Carlos Pires, em Goiânia. Seis dias depois, o corpo da menina foi encontrado em uma mata próxima a Geo 462, a poucos quilômetros da casa da criança, já no município de Santo Antônio de Goiás. Ana Clara foi abusada e morta por Luiz Carlos Costa Gonçalves. Outro caso que chamou a atenção pela crueldade no ano passado foi o do pequeno Bruno Diogo Ferreira, de apenas 2 anos de idade. O crime aconteceu em novembro, no Setor Real Conquista, em Goiânia. A criança foi espancada até a morte. Os suspeitos, a mãe, Bruna Luciana Batista e o padrasto Gedeon Santos Alves. E os casos não param por aí. Para se ter uma ideia, no ano passado, o Conselho Tutelar da região de Campinas registrou 100 casos de violência contra crianças e adolescentes. 70% foram confirmados. Em 2018, o número alarmante. 30 casos. Não é só das famílias, não é só de todo mundo que está envolvido com a criança diretamente ali. O Poder Público tem a responsabilidade maior, porque ele é o órgão competente para retirar essa criança da rua, retirar esse adolescente da rua e colocar no local de proteção. No caso, era uma escola, é um CEMEI, é um centro de educação, é um centro de apoio familiar. E, infelizmente, o órgão que a gente tem para contar conosco, para somar, não está fazendo a sua parte. Então, as famílias acabam tendo as suas crianças, os seus pequeninos velados e acabam sendo violentados por esses violadores, no caso.